Eita galega, quero mais outra Bora fazer economia Eu posso até tá falando besteira Mas por você eu tô de bobeira Por essa galega, por essa galega Já tem que trazer pra mim, eu rodo até o mundo Mas pra te convidar, eu só preciso de um segundo Deixa eu te mostrar o que eu quero de verdade Não te prometo nada, só felicidade Atualizei minhas definições de amor Eu era só metade e você me completou Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu beijo Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu beijo Com a galegona da Raido Eu posso até tá falando besteira Mas por você eu tô de bobeira Por essa galega, por essa galega Pra te trazer pra mim, eu rodo até o mundo Mas pra te convidar, eu só preciso de um segundo Deixa eu te mostrar o que eu quero de verdade Não te prometo nada, só felicidade Oh, atualizei minhas definições de amor Oh, eu era só metade e você me completou Oh, eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu beijo Eu posso ficar cego, surdo e mudo Mas com você eu tenho tudo Eu posso perder todo o meu dinheiro Só não posso viver sem o teu beijo Eita galega Pega uma na bala e vem pra cá